Foi em uma dessas andanças pelo mundo que um rapaz certa vez chegou um pequeno povoado lá para os lados do Jequitinhonha. Era de tardinha e ele resolveu assim do nada. Vou ficar uns tempos por aqui. Alguma coisa naquele lugar o atraía. Era uma espécie de interesse, uma inclinação, um sentimento. Encontrou uma pensão, tomou um quarto, tratou do cavalo e foi dormir cansado da viagem. No dia seguinte, bem cedinho, já estava acordado. Um café com a flor de milho, uma talhada de queijo. Estava pronto para conhecer o povoado, que era bem pequeno. Uma igrejinha rodeada por uma dezena de casas, o cemitério logo atrás na colina, uma venda, a pensão, a oficina do ferreiro, uma pracinha e a estradinha que ia dar no resto do mundo que já começava. Ele andou por aqui, por ali, conversou com um, com o outro. Na hora do almoço já estava amigo de todos, ansiosos com notícias do vasto mundo. Ele, curioso, não sabia bem de que, aceitou o convite para a roda de fogueira na pracinha à noite. Era um costume do lugar. Toda noite as pessoas se reuniam na pracinha, onde faziam uma fogueira, assavam um milho verde, uma batata doce, assuntavam, conversavam, contavam casos, piadas. E assim foi. A noite, antes das sete, já estavam todos reunidos na pracinha. A roda de homens de um lado e das mulheres do outro. As mulheres, enquanto conversavam, elas aproveitavam para tecer, remendar, bordar. A criançada toda solta, brincava livre. E o viajante, então, se apresentou. Antônio Zacarias, Tonho para os amigos. Era novo, 25 anos. Andava pelo mundo para conhecer, antes de se assentar em algum lugar. Um silvicinho aqui, um silvicinho ali, lhe dava o que comer. Eles dormiam de dez e não precisavam de mais para beber. Tinha chegado ali por acaso, resolveram ficar. A conversa rolava solta. Os homens contavam piadas, casos, riam, e mais risadas e mais casos. Quando eles já estavam se preparando para ir dormir, de repente... Um relincho assustador, seguido de um galope de patas de ferro batendo nas pedras, tomou conta da praça. Ele só ouviu uma pessoa gritar, é ela e outra. E pelo jeito parece que está brava. Corre todo mundo. Todos correram para suas casas. O Tonho, sem entender nada, também correu. Junto com a dona da pensão e um novo hóspede que havia chegado. O Chico Batista. Eles correram para a pensão, junto com a dona da pensão. E lá então os visitantes puderam tomar fôlego e descansar do susto. Lá na cozinha de poupão de lenha, junto com o dono da pensão, que tinha ficado em casa ouvindo rádio. Eles então foram conversar e ficaram sabendo quem era ela. O dono da pensão começou a explicar. É a mula sem cabeça que corre pelas matas, assustando as pessoas e os animais. E a dona da pensão falou. É, solta fogo pelas ventas e ataca quando vê as unhas, os dentes e os olhos das pessoas. O Chico Batista falou. Como é que ela solta fogo pelas ventas se não tem nem cabeça? O Tonho falou. É, deve ter muita invenção nessa história, né? A dona da pensão falou. Olha, quem é essa mula? Ele perguntou. Quem é a mula sem cabeça? Ela falou. Dizem que moça que namora padre vira mula sem cabeça. E nas noites de quinta para sexta-feira, principalmente nas noites de lua cheia, ela sai glopando pelas matas. Dizem que nessa noite ela passa por sete povoados. Ela relincha e chora feito criança. Dizem que ela quebra os vidros das igrejas e das casas. E ela ataca quando vê as unhas, os dentes e os olhos das pessoas. A única maneira que tem de se defender, a pessoa tem que se deitar de bruxo no chão e dar um jeito de esconder as unhas, os dentes e os olhos. Porque ela tem mania de chupar as unhas e os dentes das pessoas e não suporta olhar nos olhos de ninguém. Foi aí que a história falou. Deve ter muita invenção nessa história. Ela falou. É, deve. Mas deve ter muita verdade também. E ele perguntou. Vocês conhecem alguma moça que já virou mula sem cabeça? Como ela era? Bonita? Ela nunca mais vai voltar a ser moça de novo? O dono da pensão falou. Olha, dizem que essa mula que passou por aqui hoje era uma mocinha de um povoado vizinho. Uma ruivinha danada da bonitinha. E a dona da pensão falou. Dizem que a única maneira que tem de quebrar o encanto tem que ter alguém com coragem suficiente para montar nela e arrancar os freios de ferro que ela tem na boca. Outros dizem também que precisa de espetar uma agulha até sair pelo menos uma gota de sangue. Outros dizem que tem que prendê-la até o dia clarear. O Tonho ficou intrigado com aquela história. E ficou pensando. Que história mais doida? Essas moças que viram mula sem cabeça. Será que elas se esquecem quem eram? E as mulas, coitadas? Será que elas sentem dor? Será que elas sentem medo? Ah, eu gostaria de ver uma. Eu acho que eu não ia sentir medo não. Eu tenho a pena dessas criaturas. E ele ficou ansioso para chegar a próxima quinta-feira na roda de fogueira. Quem sabe ela voltaria de novo. E ficou à espera. E a quinta-feira chegou toda em Luarada. Mesma coisa na roda de conversa à noite. As pessoas conversando, contando casos, dando risadas. De repente, ouviram o galope e o relincho. Todos dispararam para suas causas. Menos o Tonho. No impulso, ele se escondeu atrás de uma árvore. E viu. Ela era magnífica, imensa, negra. Os pelos brilhavam sob os reflexos da lua e do fogaréu que saiu da cabeça. Ela parou no meio da braça, com as cascas de ferro, batendo na pedra. Empinou, deu um longo e solucante relincho e partiu. Quando ela estava saindo na estradinha em direção ao outro povoado, ela virou levemente o corpo na direção da árvore em que o Tonho estava escondido. E ele falou, ai meu Deus, ela vai me pegar. Mas ela virou, bateu com a pata três vezes no chão e partiu. O fogaréu brilhando na escuridão. A partir desse dia, então, o Tonho não conseguia pensar em outra coisa. Ele ficava horas e horas pensando, sem se dar conta do que estava acontecendo em volta. Outras vezes, ele procurava alguém para conversar, para colher mais informações sobre a lua. Quantas vezes ela aparecia, em que dias que ela aparecia, se tinham outras maneiras de quebrar o encanto. Até que ele decidiu, eu vou pegar a lua. As pessoas o aconselharam a desistir, acharam que ele estava enlouquecendo. Falaram que ela podia matá-lo, que era muito perigoso, que isso, que aquilo. Mas nem por isso ele desistiu. E ficou à espera. Toda quinta-feira, ele ia para um sobrado, o único que tinha lá no povoado, subia na janela desse povoado, desse sobrado, lá perto do cemitério, e ficava à espera. E passou uma quinta-feira, e outra, e outra, e nada da lua apareceu. Até que um dia, parece que ele se sentiu no ar, é hoje, e se preparou. Ele preparou uma corda bem longa, com um laço na porta. E a outra, colocou essa corda no caminho onde a mula iria passar. A outra conta, ele prendeu lá dentro do quarto e baixo, uns móveis bem pesados. E ficou à espera. Finalmente, aquela noite, chegou com aquela lua cheia, maravilhosa. Quando ele ouviu o galope e os relinchos, quando a mula passou, e quando ela pisou, colocou a pata em cima da coroa do laço, ele puxou a corda bem forte, conseguiu prender uma das patas da mula. E como ela lutou, ela pulava, relinchava, urrava, cabeceava a cabeça que não tinha, e ele forte, segurando a corda do outro lado. Ele suava, ofegava, os braços doíam, mas ele aguentou firme. Ele fechou a janela para prender ainda mais a corda e falou, vou para a pensão dormir, amanhã eu volto para soltar. E saiu, com muito cuidado. Colocou as mãos no bolso, fechou bem a boca e os olhos, melhor se prevenir, e foi para a pensão. Lá da pensão, ele ainda viu o fogaréu e a fumaça se misturando com aquela noite estrelada. Era meia noite. Naquela noite, ele nem dormiu de tão ansioso que estava. Antes das cinco da manhã, o galo já havia cantado. E ninguém no povoado também tinha conseguido dormir naquela noite, por causa dos relinchos da mula presa. Ele então, quando ele seguiu na direção do cemitério, todos seguiram atrás dele. Os homens, as mulheres e até as crianças. Quando eles chegaram lá, que deslumbramento. A moça era linda. Ela estava deitada no chão, uma das pernas presas na corda do Tonho. Ela estava nua, encolhida, chorosa, humilhada. Algumas mulheres jogaram alguns chales para ela se cobrir, mas ninguém tinha coragem de chegar perto. Vai que de repente, menos o Tonho, ele se aproximou, soltou a perna dela da corda e pensou. Quem sabe, né? Quem sabe daqui a pouco as mulheres vão perder o medo e vão se ocupar dela. E assim foi. Levaram a moça para a pensão, ofereceram a ela um banho, roupas, comida. E à noite, na praça, lá na roda de fogueira, todos ouviam a história que a moça contava. A sua própria história. Tonho a olhava encantada. Olha, e as pessoas que estavam ali, pelo jeito que os dois se olhavam, as pessoas que estavam ali só tinham certeza de uma coisa. Ia dar namoro. Ah, filha. E assim.